Nessa segunda-feira vamos falar um pouquinho sobre o lançamento do banner, que é o Sukiô de Taça, um personagem excelente E também vamos falar sobre aquela... eu fiz uma enquete aqui no canal sobre o que a galera acha que a GT vai melhorar para os free-to-plays E vamos conferir qual que é o resultado, sejam todos bem-vindos a mais um canal Durante Sangue Ceia, então bora Para começar temos aí o banner do Sukiô, o Sukiô é um personagem assim, pensa comentários né, um dos melhores atacantes do jogo Inclusive ontem eu postei um vídeo do comparativo do Oneiros vs os 3 Xerun, Sukiô, Alone e Tanatos Um vídeo assim, para quem gosta de ficar comparando o que um tem de melhor do que o outro e tal, o que eu vi né, o que um tem de melhor do que o outro ou pior Dá uma colada lá, porque o Sukiô consegue surpreender em alguns aspectos e ficar atrás em outros aspectos Eu coloquei uns 7 tópicos aí no comparativo, então se você não viu esse vídeo, dá uma colada aí nos cards que eu vou deixar para vocês, beleza? Continuando aqui no Sukiô, deixa eu apresentar como é que está o meu Sukiô Se vocês quiserem ver mais vídeos do Sukiô no canal, cara, ele estará desse jeito Então eu vou ver se hoje à noite eu posto um PVPzinho do Sukiô, da build mais usada dele que eu vejo, que eu ainda não mostrei uma Mas eu pretendo usar mais o combinho com o Death Terus com o Sukiô, né Então eu tenho que fazer uns ajustes aí de Cosmos para fazer o vídeo, então devo fazer E hoje à noite vai sair um PVPzinho do Sukiô, para mostrar como ele é mais quebradinho Olha, agora que eu reparei que tinha um menino ali na mão dele, vocês tinham reparado isso? Cara, atento aos detalhes aí que eu não havia percebido Mas é isso, Sukiô é um personagem excepcional, no comparativo eu vou dar para vocês verem um pouquinho mais sobre ele Como hoje é segunda-feira, eu acho que o Campeonato de Cavaleiros já está valendo, quer ver? Então aí, Campeonato de Cavaleiros, não esqueçam de pegar as suas gemas, os fragmentos de Livro Azul Que a gente ganha praticamente na última semana de cada mês É, última semana de cada mês, então hoje o evento já está disponível Não esqueçam de pegar ele também É, logicamente temos aí também o crescimento, né Para você ir lá e dividir aqui também Não esqueçam de fazer esses recadinhos, o mercado Vai em pacote, compra aqui, ó O seu vigorzinho por 10 diamantes Para quem não fechou ainda a torre do selo, nem sei se vai dar para fechar a torre do selo aí Mas eu já havia fechado E também podemos ir aqui no mercado e comprar coisinha nova, né Para mim a rotação não tão boa, né Já que eu só pego aí as que tem Eu pesquiso aqui dos vermelhos Né, então é isso Mesmo que essa segunda e terça está com os eventos Mó flopados, diga-se de passagem Nós temos aí o campeonato de cavaleiros Que dá fragmento e gema para nós aí, ó Delicinha Agora nós vamos ver o que a galera mais gostaria Que a GT desce aí para a gente Mas é que não esqueça de deixar aquela moral Com o seu like A sua inscrição E se possível compartilhar aquela moralzinha aí para o Ney Lembrando que aqui as recompensas são de acordo com O seu ranking de classificação aqui O meu está diamante Mas deve pegar a imortal, né Porque eles falam Ah, você fechou a imortal Eu não sei o que lá Talvez eu faça até isso aqui no PVP de hoje É, no PVP de hoje à noite Vai ser esse PVPzinho aqui Então, não vou nem jogar nem DG, não Vai ser sem banimento, será? Então é isso Agora, a enquete é essa daqui, ó Eu fiz o vídeo, né Da... Lá do... Da resposta da gente da enquete Que eu acredito que seja Por causa do protesto Se você ainda não viu o vídeo do protesto e tal Gostaria de saber como que foi O questionamento da GT Da enquete Do que que eles estão dando indícios Para melhorar aí no game Além da forma de monetização também, né Então, o protesto É super válido Mesmo que você Não vá Junto Levantar a bandeira do protesto Mas todos estão sendo Beneficiados Tanto os free to play Quanto os pay to win E eles deram algumas dicas Do que poderia chegar Como recompensa Dei algumas sugestões aqui Vamos... Deixa eu só achar aqui A enquete, beleza? Então eu coloquei aqui, ó Num vídeo que eu acredito que seja Primeira iniciativa da GT Perante o protesto Por quê? Eu fiz mês passado Retrasado Quando a galera fez o protesto E tal Eu falei A GT, ela não vai dar Uma resposta do protesto De um dia para o outro Ela tem que analisar Que teve queda nas vendas Queda no faturamento Como a GT Vai ver queda no faturamento Se teve Duas semanas de avaliação Eles nem teve Eles vão ver Que teve uma queda Mas eles não vê Um comparativo Tipo Maio para junho Por exemplo Eles não tiveram Esse resultado inteiro Então eles tiveram Esse resultado Aí E aí Eles falaram O negócio está bonito Para o nosso lado não Nós estamos falindo Vamos fechar o servidor Todo mundo muda de jogo Sankseye Awakening Vai falir Ou A gente Encontra alguma outra forma De monetizar Ou a gente Vai procurar Um outro jogo Para a gente investir E tchau Sankseye Awakening Aí Eles pensaram No quê? Vamos tentar Sankseye Awakening Eu não sei Se é o jogo Gostaria de ver O faturamento Do A GT Referente a todos os jogos Ela tem uns oito jogos Mas enfim Vamos lá Aí ela Mandou a enquete Deu algumas sugestões Assim Não explícitas É mais explícito Você ter que ler E interpretar E eu acho Que ela vai Querer aumentar O seguinte Uma das formas Que ela pode agir Para valorizar Os free to play Mais formas De obter Livros azuis Upskill Que seria Com volume de habilidade Poderia Por exemplo Mexer na troca Limitada Acrescentar Mais personagens No baú da troca Limitada Que não está aqui Aumentar Talvez a quantidade De recompensas Da arena de honra A gente não tem Os personagens Atuais Bem upados Mas pelo menos Antigos Tem muitos antigos Que são top O borboletão Por exemplo É top Para caramba Temos aqui O chum divino O yoga dourado Está sendo bem Utilizado Então temos Alguns personagens Bem top Eles poderiam Aumentar a quantidade Da arena de honra Referente a poeira Vai acrescentar Mais upskill Para a gente Poderia dar Baú mesmo De volume de habilidade Igual é O do Como fala Do mili Que inclusive O do mili Sempre deixa Aquele recado Quando vem o evento Do recrutamento De camaradas Eu acho Que vai vir em agosto Daqui umas seis semanas Agosto não É setembro O evento Do recrutamento De camarada Então Se você está querendo Eles dão Um a dois upskill Depende do tempo Que vai durar O evento Uma ou duas semanas Mas eles dão Upskill Joga divino Milo divino Shonsapuri Eu não lembro Quem é o outro Mas é um upskill Eu estou Upando o meu yoga divino Graças a esse evento Então é uma forma Que eles estão dando Para aumentar O volume de habilidade Da galera Muitos jogadores Olha só Isso aqui é tudo Do recrutamento De camaradas Tá galera Então Tipo Eles estão aumentando A quantidade De obter Volume de habilidade E tal Mas tem alguns jogadores Ainda que Não estão pegando Esse campeonato De cavaleiro aqui Que virou mensal Eles aumentaram A quantidade Que é pouca coisa Mas Dão aqui o que? Seis fragmentos De livro azul Porque só joga Segunda, terça e quarta E aí Depois E mais gemas avançadas Quatro gemas Então me dão Doze gemas avançadas Aqui Pelo meu ranking Que é imortal Então é isso Eles aumentaram Mas alguns jogadores Ainda não peçam Acho que Alguns jogadores Acho que estão dando Dez livros por mês Que era mais ou menos Que eles davam Quando lançou o jogo Mas eles já dão Mais de vinte livros Por mês Atualmente Outro detalhe Que também Que eu coloquei Mais formas de obter Armadura Muitos jogadores Acham que não Mas armadura Inclusive É muito difícil Armadura Eu diria Que poderia ser Até mais importante Do que Do que Livro azul Porque armadura Você tem que upar Você tem que despertar Todo mundo Cara Se você não desperta Todo mundo Você fica com Não adianta Você ter um cano De gemas Tudo cinco Com vinte armaduras Para despertar Saca? Então Mesmo que você Não vá usar Aqueles personagens Armadura É muito importante Hoje a gente consegue Na média Um personagem Por mês Dá para a gente Despertar Mas deveria subir Para dois personagens Agilizar Principalmente Para personagens Antigos Dando evento Igual nós tivemos Esse mês Estamos com dois Baús selecionáveis Baús selecionáveis Ajuda muito A gente A agilizar Tanto no processo De despertar Mais rápido Aquele quando falta Duas e uma peça É horroroso Demora demais Quanto também Três ou quatro mil Poeira Dependendo da peça A última Que você vai selecionar Porque Sempre deixa Recomendação Só abre o baú Se for A última peça Que você vai pegar A menos que seja Duas últimas peças Do mesmo baú Três últimas peças Do mesmo Da mesma armadura Se não É sempre As últimas peças Beleza? Eles colocaram aqui Mais formas de obter Pontos GT A galera Não deu moral Eu não sei Por que a galera Não gosta Do aplicativo Do GT O aplicativo Do GT Hoje É um dos lugares Que estão dando Mais recompensas Do jogo Tem semana Que eu recebo Mais recompensas Do que Aqui por exemplo 11 fragmentos De livro azul Eu consigo No aplicativo Do GT Cara Tem semana Que não supera 11 fragmentos De livro azul O aplicativo Do GT Já supera No aplicativo Do GT Tem como Você pegar Mais poeira Com os pacotes De livro De CR Lá Murmúrio dos deuses Que são os que eu pego Então cara Quanto mais Eles poderiam Além de obter Mais pontos GT Colocar mais pacote Simples Coloca mais pacote Que resolve a vida O que que sua conta Da deficiente De CR Sai comprando De pacote De CR Sai deficiente De upskill Sai comprando Além dos outros fragmentos De upskill De volume de habilidade Já tem lá Um pacote De volume de habilidade Com custo-benefício Horroroso Mas poderia ter Algum Com sei lá 2 mil pontos GT Não 10 mil Se eu não me engano É o que custa Eu acho Que o aplicativo Do GT É uma das formas Que eles poderiam Agregar bastante Tanto para a gente Ter o aplicativo Da GT mesmo Quanto deles Agilizarem A nossa conta Já que eles Não vão colocar No free to play Aqui Eles vão colocar Como evento No aplicativo Não Você seleciona Você pega O que você quer Eu acho Muito Importante Eles valorizarem O aplicativo Da GT É assim É fenomenal E aqui Outros itens exclusivos Skin Pedra de evento Eles fazem isso Com o evento Do Lune Por exemplo Mas pedra de evento Realmente É uma tortura Roda da infortunia Lune Eles até dão Da benção Do renascimento Poderia Colocar novamente Na troca limitada Isso realmente Faz muita diferença Poderia colocar No aplicativo Da GT Essas formas De pedras E tal Já que são eventos Mensais Deixa lá Uma pedra por semana Por exemplo Para pegar Da roda da infortunia Do evento Do Lune Da benção Da reencarnação Que hoje são as pedras Mais populares Que a gente tem De evento Não me recordo De uma quarta Agora para falar a verdade Também Então cara Eu acho que uma forma Eles alavancaram Seria Aplicativo Do GT Porque lá Você seleciona O item Que você quer Você tem 10 mil pontos O que você quer Você não vai ter tudo Mas o que você quer Saca? Não um evento Que eu vou ter Só quando a GT quer Tá sacando? Quando a GT quer O que eu quero ter Então por isso Que eu acho Que o aplicativo do GT É uma das melhores formas De investimento Da GT Vou até sugerir Para eles me deixarem Lá no vácuo No grupo Dos criadores Mas Vai que cola Né? Então é isso galera Esse foi um pouquinho Do bate-papo Que eu acho Que a GT Poderia dar uma melhorada No game Comenta aí Outras sugestões Se você concorda comigo Com o aplicativo da GT Seria uma forma Bem interessante mesmo Ou se você acha Que poderia ser De outra forma Lembrando que A GT é previsível E Ah vai aumentar Livro O que? Eles vão fazer Mais um evento De livro azul Por mês Né? Eles poderiam aumentar Um pouquinho aqui? Poderia ter outras formas Comenta aí Que eu gostaria De saber também Do que vocês acham Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho